Dorminar e pensando E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje estou no dinossauro mobile mais uma vez Pra jogar... E galera, isso daqui é um protoceratops, né? Um protoceratops Mas... Não, isso não é um protoceratops, não é um zuniceratops Mas... Esse é um filhote de triceratops Meu Deus! E nesse desafio hoje eu vou ter que sobreviver Tipo, se eu morrer de protoceratops Eu posso ter uma segunda chance Mas se eu morrer de novo Eu posso... Eu tenho que virar outro dinossauro Tipo, outro filhote de dinossauro pra eu tentar sobreviver Tem um protoceratops ali Ixi, tem um carnotário O carnotário eu não gosto Sai, sai, sai Meu Deus! Já vai deixando like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho Cada vez mais que passa o tempo Mais eu cresço já Ixi, o carnotário tá brigando com o pentaceratops Não é bom Porque sempre traz confusão E eu não gosto de confusão Opa! Vamos beber Hum... Que delícia! Que delícia! Agora eu vou dar uma sonequinha Sonequinha Eu vou deitar aqui na praia Vou deitar aqui Porque é bom Deitar na praia O que é que eu vou? Eu só vou deitar só um pouquinho aqui Tem que tomar... É, eu pensei que eu ia me dar uma sobra ali Mas não, era um... Só uma folhinha ali Não era mais nada Vamos lá Quando a gente começar a crescer A gente vai ter aventuras Que quando é filhote Aí não vai ter muitas aventuras Ah, sim Ó, chiclete selvagem É chiclete, é chiclete Eu vou comer chiclete Nham, nham, nham Vou fazer mambole Estourou Estourou Vamos lá Opa Ixi O zoom O zoom de tiranos Tem um teresinossaurinho ali Bem, não é Não é É um velo... Ah, é um veloci rato Eu chamo de teresinossaurinho Porque Bem, parece teresinossauro, galerinha Parece teresinossauro Eu tô pensando Você lembra daquele Primeiro vídeo Do inossauro mobile Que eu fiz, galerinha Que ele me apareceu E ela era o meu filhotinho Eu tô pensando em fazer de novo Só que ela aprontando demais Se ela morrer Ela vai ter que pagar um mico Ela vai pagar um mico Ai não Ela vai pagar um mico, galerinha Muito grande Esse mico Ela vai Ela vai ter que fazer Ela vai ter que enfrentar Todo inossauro que encontrar na frente Pequeno ou grande Pequeno ou grande Ai se ela morrer Ela vai Já acabar o desafio Ai ela vai ficar comigo E pronto Se ela morrer Ela morreu mesmo Ai eu volto Então assim Pera Eu tô sentindo Eu tô crescendo Mano Mano, mano, mano Acordei Cresci Cresci aqui Cresci Cresci Agora Eu sou um Jovem terceirado Um juvenil Bom dia Hum Já cresci aqui E agora Já tô mais forte Agora eu posso enfrentar Todos aqueles Nossaurinhos pequenininhos Que me enfrentavam Agora Opa 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 Tá atrás de mim 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 Assim, galerinha No No vídeo Que a gente vai fazer Nossaurinho mobile Ele também Eu também vou pagar um mico, né? É, pessoal Não é só ele que vai pagar um mico Sou eu que vou pagar um mico É Olha o Olha o O Tereza e o Nossaurinho É? É seu irmão É meu irmão É meu irmão Dá tchau, galerinha Tchau, Milly Tchau, galerinha E vai ter a revanche Se ele morre um monte de vezes Vai ter a revanche, né, Milly? É Isso, vai ter a revanche Hum Olha ali, 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 olha Vem cá, vem cá, vem cá Só dá um sustinho Vem, vem, vem Ó, tá pensando Ai, que bom trollar, ó Que bom trollar, viu? Ai, ai, ele pensou que eu ia atacar ele Mas não ia atacar ele Eu só tava de trollagem Se ele chegar aqui perto de novo Vou dar uma trolladinha nele de novo Ó, 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 ó Aqui, ó, aqui, ó Ó, 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 ó Orra Vem aqui, ó Orra, orra, orra Vem, vem, ó Vem, ó Puxa a vida, mano Todo mundo tem medo de mim Só que eu sou desse tamanho Oxi, 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 oxi Oxi, oxi a vida, oxi a vida Morra, vida O, opa Morra, vida Oxi Ó, puxa a vida Meu Deus Oxi a vida Oxi a vida, oxi a vida Oh Ixi, o Triceratis não tá de brincadeira não, meu Deus E todo mundo vai ter medo de mim também Se eu atacar eles, né? Mas eu não quero atacar ninguém Vou dar uma sonequinha aqui Olha meu olhão Puxa vida Olha o que tem ali atrás Caos, caos Pera, pera Eu tô sentindo, eu tô sentindo, eu tô crescendo, eu tô crescendo, eu tô crescendo, eu tô crescendo Eu tô crescendo Ai, 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 tá doendo Eu vou deitar aqui um pouco Ai, ai, tá gelado, tá gelado, tá gelado Ué, eu cresci, mano Eu cresci, agora eu posso enfrentar qualquer coisa Tome, tome, tome Ah, vem aqui, ó Agora eu posso enfrentar você o quanto quiser, mano Eu não tenho medo de você agora Eu não sou mais um bichinho pequenininho, não Agora eu sou grande e forte Ai, ai, galerinha Chegamos na nossa jornada No fim da nossa jornada Ó, agora quem me atacar vai Sofrer as consequências Daí tem que enfrentar um bicho desse tamanho Puxa vida, né Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa O like, se inscreve no canal E ativa o sininho Opa, galera Opa Até mais, galerinha Tchau 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 Tchau